A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos que a dor, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar. Na noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces, ouve-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, Ó meu Deus, atendei minha súplica, respondei-me, ó vós, Deus fiel. Escutai-me por vossa justiça, não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito, eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece, não escondeis vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me. entre aqueles que descem a cova, fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma, libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana, por vosso nome e por vosso amor. conservai e renovai minha vida, pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. resisti-lhe firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Pai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.